Caralho piranha, pegou a visão, RG da reta tá quebrando tudo no baile porra É um monstro Caralho piranha, pegou a mão,wenha já levou o tempo Caralho piranha, pegou a mão Caralho piranha, pegou a mão Esse aqui é o RG da Reta O brabo do YouTube, não tem jeito